A gente gosta de trazer informações pra você falando aquilo, vocês lembram, tem dinheiro na conta, mas na conta de quem? É sobre isso que nós vamos falar agora que o abono salarial do PIS-PASEP de 2024 com valor de até um salário mínimo começa a ser pago nessa quinta-feira. Neste ano uma mudança, o pagamento dos abonos será unificado. O repórter Rony Oliveira tem mais informações completinhas pra gente. Boa tarde, Rony. Olá, Sayuri. Boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha. A grande novidade, Sayuri, é que a partir deste ano, esse abono salarial passa a ser pago de forma unificada. Inclusive, o pagamento começa a partir de hoje, quinta-feira, dia 15. Ao meu lado, o advogado Vladimir Mesquita, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UAB Piauí, que vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre como é que funciona o pagamento desse abono salarial. Boa tarde, advogado. Doutor, queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre esse abono. Quem pode receber? Explica um pouquinho pra gente sobre o que é, de fato, esse abono salarial. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma divisão entre o que é o PIS e o PASEP, né? São abonos o PIS para trabalhadores seletistas e o PASEP para servidores públicos, certo? Essa é a primeira divisão que a gente tem que fazer em relação ao PIS e o PASEP. A grande novidade, você bem pontuou, é a questão da unificação das datas de pagamento a partir de 15 de fevereiro até 15 de agosto, certo? Então, o calendário que era diferenciado para o PIS e para o PASEP foi unificado, começando a partir de hoje, dia 15 de fevereiro, certo? Quem tem direito a receber o PIS e o PASEP, certo? Quem trabalhou pelo menos 30 dias no ano de referência de 2022, que teve uma média salarial de R$ 2.945,00 e está inscrito no PIS e PASEP há pelo menos 5 anos, certo? Então, está com o cadastro na Caixa e no Banco do Brasil, Caixa para o seletista, Banco do Brasil para o servidor público, certo? Atualizado. Basicamente, são esses os requisitos para receber. Nós temos uma variação de valores, certo? De acordo com o tempo de trabalho nesse ano de referência, certo? A gente observa isso principalmente para aqueles trabalhadores seletistas, certo? O valor mínimo R$ 118,00 e o valor máximo R$ 1.412,00, certo? Como é que eu vou saber o valor que eu tenho direito? Você pode, sendo seletista, acessar o site ou o aplicativo da Caixa Econômica Federal, no site do Emprega Brasil, na sua carteira de trabalho digital e o servidor público no aplicativo do Banco do Brasil. E no site do Banco do Brasil você consegue acessar, certo? Esse calendário, como é que é esse calendário? Para o PIS e PASEP o calendário leva em consideração o aniversário, o mês de aniversário. E para o PASEP o que conta é o número da inscrição, a partir do zero e aí nós temos o calendário que, como eu já falei, que vai do dia 15 de fevereiro hoje até 15 de agosto. No caso, ele acompanha também o cálculo do salário mínimo, né? No caso, antes era um valor, agora que é R$ 1.400,00 passa a ser esse valor também. Nesse caso, foi equiparado o valor máximo ao valor do salário mínimo para esse ano. Doutor, muitíssimo obrigado por receber a nossa equipe e por todos os esclarecimentos. Sayuri, então essas são as informações. Só para ressaltar, esse pagamento começa a ser feito a partir de hoje e pela primeira vez aí de forma unificada o PIS e PASEP. Sayuri? Obrigada, Runei, pelas informações, informações completas.